Vamos falar agora de prevenção. Novembro azul, estamos no mês da campanha contra o câncer de próstata. Para ajudar na conscientização, prédios estão iluminados em forma de alerta para a importância do diagnóstico precoce, como é o caso da Brain Pharma. A indústria química é um dos maiores laboratórios do setor farmoquímico da América Latina. A empresa gera mais de 3.500 empregos. E além de sua importância econômica, está sempre apoiando projetos sociais e causas de interesse público, como a campanha Novembro Azul. Toda a fachada da indústria em Anápolis está iluminada na cor azul, com o objetivo de apoiar a iniciativa que tem por meta, conscientizar a população sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. A campanha Novembro Azul serve de alerta para o aumento da doença no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, entre 2020 e 2022, devem ser diagnosticados 65 mil novos casos de câncer de próstata no país a cada ano. Isso representa cerca de 30% dos tumores que afetam a população masculina. Segundo este médico urologista, esse tipo de câncer é o mais frequente entre os homens, depois do câncer de pele. Segundo ele, a campanha de conscientização pode mudar essa estatística. Quando a gente chama atenção para os homens, é difícil falar na prevenção do câncer, porque muitas vezes isso requer atos saudáveis, evitar tabagismo, ativismo, cigarro, álcool. Mas o mais importante para a gente é passar a informação para o homem de que ele precisa ir ao médico para fazer o diagnóstico de forma precoce, para a gente poder pegar essa doença de uma fase inicial em um momento em que ela ainda é curada. O câncer de próstata ocorre em 75% dos casos em homens acima de 65 anos. Por isso, a partir dos 50, é preciso uma rotina de exames com um urologista pelo menos uma vez por ano. A partir dos 50 anos, esse paciente já deve procurar o seu médico para iniciar. E pacientes que tiveram antecedentes de câncer na família, pai com câncer de próstata, irmão com câncer de próstata ou pacientes da raça negra, nós orientamos que isso seja feito 5 anos antes, então a partir dos 45 anos de idade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho